Olá, Guardiões! Hoje a nossa conexão vai ser muito divertida! Vamos falar sobre o dobro! Mundo de Cabu! Esse conteúdo é livre para todas as cidades! Mas antes de começar a nossa conexão, vamos falar a palavra mágica do Guardião! Em 3, 2, 1... Tchim-tchim! Assista o vídeo até o final e depois se inscreva no canal! Agora estamos prontos, turminha! É, outro dia eu estava conversando com o Blado e ele acha a matemática muito difícil Ah, mas eu falei com ele que a matemática tem que treinar igual fazer esporte, sabe? E depois ela vai ficando muito mais fácil! E ele estava com a dúvida no dobro! Ha! E você sabe o que é o dobro? O dobro é a soma do número por ele mesmo, ou vezes o número 2? Vezes o número 2? É, foi essa a pergunta que o Blado me fez! Ah, e é fácil! O dobro é a multiplicação pelo número 2! Hum, vou dar um exemplo! Eu tenho uma maçã! O dobro de uma maçã é igual a 2! Porque 1 mais 1 é igual a 2! É, o dobro de duas maçãs é igual a 4 maçãs! Porque 2 mais 2 é igual a 4! Ou podemos multiplicar ela por 2! 2 vezes 2 é igual a 4 maçãs! Eu tenho 3 laranjas! Eu quero saber quanto é o dobro! Ha! Eu somo 3 mais 3! Que é igual a 6 laranjas! Ou podemos multiplicar 3 laranjas pelo número 2! Que é igual ao número 6! Turminha, agora vamos fazer um exercício para ver se a gente entendeu o que é o dobro! Ah, vamos lá! Eu pedi para o Blado trazer o dobro de 4 goiabas para mim! Quantas goiabas o Blado me trouxe? Já sabem a resposta? 8 goiabas! Isso mesmo, Turminha! 8 goiabas! Ah, vamos lá! 4 goiabas mais 4 goiabas é igual a 8 goiabas! Ou então, 4 goiabas vezes 2 é igual a 8 goiabas! Ah, eu adorei essa conexão nossa! Sabe, aprender coisas novas é muito legal! Mas agora eu vou desconectar porque eu vou lá na casa do Blado! É, eu vou ver se ele tem uma goiaba! Até a próxima conexão com o Mundo de Cabu! E aí E aí E aí E aí